A Polícia Civil deflagrou hoje a Operação Queda do Império. A operação da Polícia Civil aconteceu em Mossoró e também em outras cidades aqui da região oeste. A operação tem como principal objetivo fazer o combate ao tráfico de drogas na região do estado. Confira aí. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou nesta quarta-feira a Operação Queda do Império com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas nas regiões oeste e alto oeste do estado. As cidades alvos dessa operação, Patu, onde começou toda a investigação, Caraúbas, Mossoró e Almino Afonso, foram apreendidos veículos, drogas, oito pessoas foram presas, dezesseis mandados de busca e apreensão cumpridos, além de dois mandados de internação provisória. De acordo com informações da Polícia Civil, aqui na cidade de Mossoró, duas pessoas foram presas pela DENARC, prisões extras relacionadas a essa operação Queda do Império. Aqui foram presos Ricardo Silva Duarte e Lúcio Félix da Silva. Os dois foram presos por força de mandados judiciais no bairro Sumaré. A operação Queda do Império é uma alusão a um estabelecimento comercial que servia de fachada para a venda de drogas na cidade de Patu. A operação contou com a participação de todas as delegacias do interior potiguar. Está aí, né? A Polícia Civil fazendo o que pode para fazer o combate ao tráfico de drogas aqui no interior do Estado.